Reflexão do Salmo com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia na meditação do Salmo 147 Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião, canta louvores ao teu Deus pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou Glorifica o Senhor Jerusalém A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz Glorifica o Senhor Jerusalém Anuncia a Jacó sua palavra seus preceitos, suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho a nenhum outro revelou seus preceitos Glorifica o Senhor Jerusalém Glorifica o Senhor Jerusalém Deus, Criador do Universo Pai da Humanidade traz presente tudo o que é bom tudo o que é reto para a construção de um mundo melhor mais justo e mais fraterno Nós recebemos tantas bênçãos e tantas graças tantas maravilhas para sermos felizes e muitas vezes não somos capazes de louvar e bendizer tudo isso que nós temos Nosso egoísmo, nossa avareza muitas vezes nos impede de perceber e de ver a grandiosidade do amor de Deus e caminhar com Ele Que Ele esteja sempre presente em nossa vida em nossa caminhada e que nós sejamos os portadores de sua palavra do seu amor dentro da humanidade Pensemos nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser Amém Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu Amém Amém